o cabelo tá preto né só tem um anel não tá me ouvindo ainda não, né? não tá ligado boa tarde, Tainara boa tarde, seu vinho boa tarde tá me ouvindo um minutinho tá Sofia? sim 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 vamos já começar, eu digo já já a página Tainara, liga teu microfone Tainara e a minha filha tá dando trabalho, não? oi olá, Tainara, boa tarde tá me ouvindo agora? sim boa tarde, Marina não te ouvi fala um pouquinho alto Marina boa tarde fala pra te ouvir tua voz pra me ver se teu microfone tá ligado não te ouvi ainda Marina, boa tarde boa tarde ah, agora sim Davi Luiz boa tarde liga o microfone fala meu amor pra me ouvir sua voz ela tá mandando falar fala pra me ouvir fala Davi boa tarde boa tarde liga tá me ouvindo vai liga tá me ouvindo boa tarde Macambira Davi Macambira Davi Macambira tá me ouvindo tá me ouvindo Davi Coutinho boa tarde Coutinho Coutinho tá conseguindo me ouvir tá conseguindo me ouvir Responde sim amor Boa tarde Luiz Otávio tá todo mundo com vergonha de responder Davi Macambira tá conseguindo me ouvir Davi vai Davi Davi consegue me ouvir Davi Macambira disse ou não sim boa tarde Luiz Otávio tá me ouvindo direitinho sim muito bem olha Ana Luíza seja bem-vinda Flor liga seu microfone Coutinho tá conseguindo me ouvir Coutinho liga teu microfone tá desligado tá conseguindo me ouvir agora liga pra falar teu microfone tá desligado pronto fala Coutinho agora boa tarde pronto pronto Tainara todo mundo tá conseguindo me ouvir faz assim com o dedinho ó pra tia saber se vocês estão ouvindo bem Coutinho isso Luiz tá conseguindo me ouvir muito bem muito bem produção Ana Luíza hoje nossa disciplina vocês sabem qual é a disciplina de hoje quem lembra? é português português muito bem português boa tarde Luíza tá conseguindo me ouvir Ana Luíza olha a gente hoje vai fazer a correção das páginas passadas pra casa viu nós vamos fazer a correção da página 115 até a 117 vamos ver se conseguimos ir até a 117 tá bom vocês sabem que nosso tempo ele é bem curtinho então tem que correr contra o tempo tá parecida Oi página 115 115 115 115 115 vou mostrar a página ó essa página aqui ó vocês vão olhar aqui em cima vão procurar a página 115 essa aqui tá dando pra ver direitinho posso começar isso mostra pra mim quem já conseguiu achar a página Marina tá ok quem mais conseguiu achar já mostra aí pra tia Davi Macambira também ok Davi Luiz Luiz Otávio falta Sofia Coutinho e Ana Luíza mostrar a página Sofia ok isso Sofia vamos começar tia vai fazer a leitura do texto tá bom ó desse textozinho aqui ó vocês vão ter que responder ele já já esse texto tá certo vou fazer a leitura bem rapidinho vamos ouvir o lugar de todos os pássaros Lauro tinha um pássaro que se chamava Azinha desde filhotinho todos os dias eles iam juntos a casa da avó de Lauro dona Larissa para tomar sorvete no jardim depois da escola desde criança Azinha vivia na gaiola na gaiola de Lauro e todo mundo que ele conhecia estava no caminho entre a casa de Lauro e da avó da avó Larissa um dia ou alguém tá me chamando ou não né escuta o texto porque eu vou já fazer uma pergunta a vocês um dia Azinha não quis tomar sorvete Lauro quis saber o porquê e perguntou à avó avó o que é que tem Azinha a avó olhou e viu que Azinha viu que Azinha não tirava os olhos dos outros pássaros nas árvores que voavam para onde queriam e não tinham gaiolas pois moravam nas árvores então ela disse ao neto o homem foi feito para andar o peixe para nadar as plantas para florescer e para que? foram feitos os passarinhos naquele momento Laura entendeu o desejo de Azinha e o soltou Azinha agradeceu ao amigo voou para junto dos pássaros e foi para o céu que é o lugar de todos os pássaros vamos agora para as questões da página 115 1 vai na atividade da número 1 forme palavras com as sílabas abaixo dentro desse quadrinho tem várias letrinhas coloridas não é? sim aí nós vamos formar palavras e escrever no quadrinho do lado tá bom? quem já escreveu vai só acompanhar para ver se está certo vamos agora lá para o quadro já escrevi acho que eu coloco as palavras no quadro tá bom? eu já escrevi é só para acompanhar só para acompanhar na primeira linha vocês escreveram qual palavra? vaso não foi? todo mundo botou vaso para ver não vi as palavras não só que eu já confiei é o B A S O não precisa ficar em ordem igual de vocês não tá bom? quem já fez faz só a correção não precisa apagar vai só acompanhar no segundo tem a palavra piso L I S O olha aqui a tia apontando L I S O terceira palavra piso 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 P-I S-A P-I-S-A 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 piso piso D-E-S-A D-E-S-A P-I-S-A 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 D-E-S-A piso tia 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 vamos para o outro lado agora já mexemos a primeira fila tia 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 aviso. Oi, Marina. Oi, Marina. Oi? Qual é o nome que sai no quadro da figura que eu não entendi? Liso. L-I-S-O. Liso. L-I-S-O. Liso. Próximo. Já falei aviso, né? Vamos para a outra. Asa. A-S-A. Asa. Próximo. Visita. B-I-S-I-T-A. Visita. Eu uso a palavra rosa. R-O-S-A. Gente, não precisa ser igual às minhas palavras, não, viu? Vocês podem deixar as palavras que vocês colocaram, porque vocês também podem construir novas palavras. A importância é que estejam com essas palavras uma vez que estão dentro do quadrinho as letrinhas coloridas, tá bom? Não precisa ser idêntica às minhas. Aqui só foram algumas sugestões para quem não conseguiu fazer. Segunda questão. depois de asa, visita. Depois de asa, visita. V-I-S-I-T-A. Visita. V-I-S-I-T-A. Vamos continuar. As doze. Você vai fazer o que na número doze? Você vai circular no poema as palavras com S entre vogais. O textozinho que a tia leu, esse textozinho aqui, do passarinho, você vai procurar nele palavras com S no meio das vogais. Aí a tia circulou a palavra asinha. Circulou aí a palavra asinha no texto. Quem já circulou, muito bem. Peça o papai ou a mamãe ou o irmãozinho para ajudar aí na palavra asinha no texto. Outra palavra também que tem. Casa. Essa daí é na segunda questão, viu? Você vai procurar essas palavras lá no texto. Casa. Aqui, ó. Asinha repete muitas vezes. Então, posso circular ela. Várias vezes. Onde eu encontro a asinha e a palavra casa, eu posso circular. Casa tem duas vezes. Oi. Asinha, pode circular. Passa. Asinha e desejo. Asinha e desejo. Asinha e desejo. Circulou. Sofim. Vamos para a frente. Todo mundo está conseguindo fazer? Terceira questão. Complete as frases com as palavras com as palavras da lousa. Tem esta lousinha aqui, ó. No quadrinho. É uma lousa com as palavrinhas dentro. Nós vamos completar. Olha para o quadro agora. A. Letrinha A. A borboleta saiu do... Ela saiu da onde? do Cássio. Do Cássio. Do Cássio. Cássio. Caramba. Do Cássio. Aí você bota... Você vai botar o nome aqui no Cássio. 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 Letrinha B. Ó. Botou na letrinha A esse nome. E... Aqui, ó. Da letra A. Todo mundo fez, né? Vamos para B. O é de frango. O que é de frango? O ri... O... O... O nome risoto. Na letrinha B. A palavra risoto. R-I... S-O... T-O... Risoto. L-O... 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 Letra C. Isa... Ouve... O quê? O que que ela ouve? O que que ela escuta? Música. Muito bem. Música. M-U... Para relaxar, né? Vamos para a letra D. D de D. A... Queima no fogo. Queima no fogo. O que? O que? Bra... 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 Braça. Braça. Bra... 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 S-A... Braça. Queima no fogo. Vamos agora para a letra E. Rosana recebeu sua... Quando a gente recebe isso aqui, ó. Papai ou mamãe da... É o quê? Alguém... Mesada. Mesada. Bem, mesada. E a gente fica muito feliz. Quem... S-A... D-A... Mesada. Quem não fica feliz, né? Com a mesada? Com a mesada. Colocaram a letrinha E. Letrinha F. O é do rei. O que o rei tem? Que é dele. O T. O que é do rei? Tesouro. Muito bem. Vou apagar aqui, ó. A primeira questão para eu botar o rei. Tesouro. 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 Só um minuto. Mais sim. Tesouro. T. E. S. O. M. O. Tesouro. Na letra E. Deixa eu ir. Posso apagar três? Tá bom. Ação. Pode. Quem tá me chamando? Eu. 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 Corre, Marina. Nossa dúvida. O que é que eu vou fazer nessa... 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 Questão aqui. Não sei. Qual a questão? Nós estamos na três. Tá na três? Tá na três? Tá aqui, ó. Não quero. Não, não é. Não, não é. Não, não é. Marina. Quem terminou a três, vira a folhinha e vai para a quarta. Quarta questão. Só faz virar a folha. Essa página aqui, ó. Da cruzadinha. Estão vendo? Nós vamos completar formando o nome de cada figura. Casa. Letrinha A. Quem sabe me dizer como é o nome da letrinha A? Que objeto tá lá? Casa. Isso, da minha filha. É casa ou casa? Casa, né? Sim. A primeira rodada é casa. Isso, vai ter quatro quadrinhos. Coloca a paleta e a letrinha dentro do meu lado. Ó, C, A, S, A. Uma palavra casa. O B, quem é que tá no B? Eu sei o que eu falo. Eu sei mesmo. Eu sei. Bé. Quem tá no B? Olha o Bézinho. Bé. Bé. Bézinho. Bézinho. Na B é Bézouro. Na B é Bézouro. Bézouro. Tá aqui as letrinhas, ó. Pra quem não fez. Vai acompanhando. Errado aqui Nasceu o vaso Vaso Na B É o que os anjinhos têm O que eles têm? Asa Muito bem A S O Estão acompanhando direitinho? I D Na letra E Vim está no E Vocês lembram lá, olhando para a figura, o nome dela? Ela é muito cheirosa Rosa Rosa Rosa, muito bem Aí vai o R Rosa S A Rosa Mas escreve S, viu? Só o som que é do Z E na letra F A gente usa para aportar qualquer coisa O que é? O que é? Tesouro 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 O último, a gente usa quando está com os brinquedos. Casaco. Casaco. Muito bem. Casaco. C-A-S-A-C-O. Casaco. Bom, todos fizeram? Sim. Vamos para a questão 5. Vou apagar a 4. Vamos ler aqui, ó. A primeira parte do grupo em que a letra S está entre vogais e em todas as palavras. Qual das palavras vocês marcaram? 1. Primeiro quadrinho. Primeiro quadrinho. Tem a palavra. Asilo, sopa, camisa e semana. É esse que você vai marcar? Não, né? Não. Segundo quadrinho. Quadrinho azul. Tem a palavra. Casarão. Carrossel. Lousa. E piso. É esse quadrado que você vai marcar? Também? Não. Não. E o quadrinho? Laranja. Amarelo, quer dizer? Tem a palavra. Posse. Corajoso. Vaidoso. E bisavô. É esse? Sim. Então, vou marcar o último quadrinho. Marque dentro da bolinha. Viu? Do último quadrinho. Um X. Porque todas as palavras têm o S entre vogais. O S está no meio das vogais. Por isso, a resposta certa é S. Tá bom? Marcada? Sim. Vamos agora para a página 117. Essa aqui, ó. 117. 117. O... Na página? Sim. Junte as sílabas... Sexta questão. Junte as sílabas espalhadas no quadro, formando palavras, depois escreva abaixo. Do mesmo jeito, o quadrinho tem várias sílabas coloridas. Vocês estão vendo? Embaixo, eu vou formar novas palavras. Vou formar palavrinhas com aquelas sílabas que estão lá no quadrado. Tia, pode ser igual com a sua? Pode. Mas quem já fez, não precisa apagar para copiar as minhas, não. Se você conseguiu fazer, parabéns. Gente, só vai acompanhando. Não apague para colocar a minha, não. Tá bom? Mia, visita. Oi? Visita. Ah, a primeira palavra você colocou visita, né? Muito bem. Visita. Vou copiar a sua. Outra palavra, pode ser tomada. Pode ser... Caso. Caso. Outra, pode ser rosa. Pode ser também bisavô. Bisavô. Pode ser também o quê? Camisa. Quem botou? Caso. Pode ser também o quê? Ronda. E assim por diante. Vamos para a questão sete. ordem-se as sílabas, formem palavras e copiem. As palavras, as sílabas estão bagunçadas no quadrinho azul, viu? Estamos no quadrado azul. Qual foi a palavra que vocês formou no quadrado azul? Primeira palavra. Puloso. Puloso, muito bem. Então, no quadrado azul, a palavra é puloso. No quadrinho amarelo, que está embaixo do azul. Qual foi a palavra? Risada. Muito bem. Risada. Vamos agora para o quadrinho laranja, que está do lado do quadrado azul. Foi a palavra. Que a gente usa, os meninos usam. Camiseta, né? E no quadrinho laranja, o quadrinho verde, desculpem. Quando a gente vai levar o cachorrinho para cortar o pelo, como se chama? Tosa. Cortar o pelo do cachorro. Tosa. 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 Muito bem. E assim, meus amores, terminamos a correçãozinha de hoje. Todo mundo conseguiu concluir a correção com a tia? Sim. Parabéns para vocês, viu? Ó, todo mundo nota 10. Tchau. Não esqueça. Calma. Não esqueça que amanhã temos matemática, viu? Vai respondendo em casa. Vai respondendo em casa. Amanhã vocês vão me dando as respostas para me copiar no quadro, tá certo? Vamos juntos interagir. Eu não sei responder. Vocês que vão me dar as respostas, tá certo? Tá. Beijos. Beijos. Tchau. A tia está morrendo de saudade de vocês. Queria dar um apertão assim, ó. Bem gostoso em cada um. Bom? Sintam-se abraçados. Tchau, meus amores. Tchau. 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 Todo mundo dando tchau para a tia. Tchauzinho. Bora, Marina. Luiz Otávio. Tchauzinho. Tchau. 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 Tchau.